Música Olá, eu estou aqui na escola de balé do professor Eli Batista. Hoje à noite vai acontecer o grande espetáculo, Joias do Balé. E eu com exclusividade vou mostrar para você o ensaio geral. Eu estou aqui onde eles estão ensaiando para logo mais no Teatro 4 de Setembro fazer esse grande espetáculo que há anos eles fazem e que a cidade espera. O público quer saber o que eles vão ver hoje à noite no Teatro 4 de Setembro. É um prazer, Mariana, estar no seu programa. Sempre bom estar com você e o público vai admirar grandes peças de balé clássico. A gente escolheu balés como Lago dos Cisnes, Don Quixote, grandes peças mesmo. E todo o nosso elenco de bailarinos premiados e o elenco todo da nossa escola vai estar se apresentando hoje. Quando eu cheguei aqui eu vi uma movimentação tremenda. As mães, as crianças, toda aquela turminha vai participar? Sim, é um ensaio geral mesmo. A gente conta com 200 pessoas dançando esse ano. De crianças de 3 anos a pessoas de até 50 anos. Para você ter uma ideia, Mariana, está todo mundo se movimentando esse ano. Agora, o que deixou seu pai para você hoje aqui? O grande Elen Batista, o que ele deixou para a gente? Mariana, ele deixou um grande legado, né? Ele é muito famoso, o delegado da dança do Piauí. E eu levo isso com muita honra, o trabalho dele. O projeto Vida para Dançar, onde a gente atende crianças carentes, está podendo ajudar e encaminhando essas crianças para o mercado profissional. Conta para mim que hora vai ser para o público poder ir assistir. Vai ser às 19h, no Teatro 4 de Setembro. E vai ser um prazer tê-lo todos lá, prestigiando esses grandes alunos e grandes talentos. Grandes talentos, porque aqui tem bailarinos que são premiados nacionalmente e internacionalmente também. Eu quero agradecer a vocês que estão aqui. Olha que lindo, olha o corpo de baile que lindo aqui se apresentando. Um momento único que a gente invadiu aqui. Mas a gente não poderia fazer diferente, até porque a gente tem que mostrar a arte do Piauí. Hoje à noite, às 19h, às 19h, no Teatro 4 de Setembro. Hoje e amanhã, domingo, você não pode perder de jeito nenhum esse grande espetáculo do balé do Piauí, que é a escola do professor Eli Batista. Hoje e amanhã, domingo, você não pode perder de jeito nenhum esse grande espetáculo do Piauí.